Está o telefone da Rádio Diário, aqui na Record News Manaus, o deputado estadual Dermilson Chagas. Deputado, bom dia, o senhor fala conosco aqui nos estúdios Patrick Mota e a Paula de Taife. Bom dia, Patrick, bom dia, Paula, um prazer estar conversando com vocês, uma satisfação da informação sobre o nosso mandato, sobre a nossa vida, que nós estamos fazendo em favor do nome do povo. Deputado, como falávamos aqui anteriormente, o senhor entrou aí com uma ação junto com o deputado Ilque Barreto, no Tribunal de Justiça, para anular a votação na Assembleia Legislativa da proposta que a gente até batizou aqui no diário de lei dos temporários, que absorve os terceirizados da SUSAN e da UEA. Eu queria saber do senhor, já que o senhor votou a favor na quarta-feira dessa mesma lei, o motivo que o senhor pudesse explicar aí para os nossos internautas, ouvintes e quem nos acompanha na Record News, o motivo que o levou a tomar essa decisão. Paula, primeiramente, deixa eu te falar. A lei, ela quebrou, ou a mensagem, o trâmite dela quebrou todo o rito dentro da Assembleia. Diga de passagem que hoje, já os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas do Estado e o próprio Ministério Público, decreta, fala, informa a sociedade, da inconstitucionalidade da matéria. De forma assodada, fizeram uma aprovação, atropelaram todo o processo, não dando garantia jurídica às pessoas que estão esperando uma solução na área da saúde. A própria mensagem, quando chega, ela não dá segurança. Ela cria uma falsa expectativa. Eu sei da ânsia, sei da agonia de cada funcionário da saúde, porque nós estamos visitando os hospitais, estamos vendo eles na Assembleia reivindicar os seus pagamentos. Mas a lei, ela tem que dar segurança, a certeza, a garantia de que as coisas vão funcionar com a tratação dele. Uma das coisas que nós pedimos, para você ter uma ideia, foi já a contratação dos funcionários que estão no cargo. O governo não quis, nem conversa. A mensagem que nós ouvimos dentro da Assembleia foi o seguinte, como é que o governo vai contratar o péssimo funcionário, o mau funcionário? Quer dizer, nós estamos defendendo cada cidadão que está aí. Se o governo realmente está cheio de boa intenção, por que ele correu com a mensagem e não chamou a população da saúde para uma conversa e dizer, estou contratando vocês, estou mandando uma mensagem para a Assembleia? Chegou na terça-feira à tarde, quarta-feira foi votado de forma sumária. Então, quebrou todo o rito, todo o procedimento e hoje nós estamos vendo já a insegurança, a incerteza. Então, foi por isso que nós brigamos, para poder garantir ao trabalhador de que ele não vai ter problema, mas de forma assodada, de forma apressada, de forma que eles fizeram dentro da Assembleia Legislativa, é que está errado o procedimento e está aí. Então, os fatos, falam por si só, nós queremos, mais do que os deputados de oposição, é a segurança jurídica para os trabalhadores. O que nós queremos é a certeza da contratação. Hoje, o Estado não dá certeza de nada. Manda uma mensagem que não dá segurança jurídica. Eu te mandei, Paula, aí no teu celular, o que é a fundamentação da legislação que mandaram, que aprovaram na Assembleia. Falo de dois artigos na fundamentação que está circulando na internet. O artigo 54 e o artigo 33. O que que falam esses dois artigos? Tem nada a ver com a matéria. Ele nem pregencia, o artigo 33, explorará sobre a Organização Administrativa Judiciária dos Territórios. O que que tem a ver com a contratação? Então, o povo tem que olhar isso. Lá o artigo 54, os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar, manter o contrato com pessoas jurídicas, aceitar ou enxergar a certeza de cargo. Desde a posta. Então, tem toda a fundamentação errada da lei, da mensagem. É, de fato... Quais são as mensagens jurídicas que o povo vai ter? Nenhuma. Sim, deputado, inclusive nós questionamos isso do governo. Deputado, o senhor está ouvindo a gente, deputado Dermilson? O senhor está conseguindo ouvir a gente? Olha, eu estou ouvindo muito baixo. A gente vai aumentar o seu retorno aí do telefone, mas a Paula Littayef ainda tem uma complementação de questionamento aí. É, só para complementar, inclusive, essas fundamentações aí que o senhor questionou, na proposta do governo, nós enviamos aí perguntas para a Casa Civil questionando justamente isso, porque, de fato, não há ligação com o que o objetivo da matéria pretende. Territórios, contratações temporárias não têm nada a ver. Agora, deputado, eu queria que o senhor pudesse, assim, de uma forma resumida, até por conta do nosso tempo, dizer quanto tempo que isso pode ser avaliado pelo TJ, né? Porque isso não contempla, não alcança só os temporários. As pessoas que estão aí nos hospitais também querem um retorno e saber se o atendimento vai melhorar com a manutenção e o retorno de muitos servidores que estão aí afastados por conta da falta de pagamento. Então, eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente. O senhor chegou a pedir uma iluminata, tela antecipada, para que se decidisse logo no Tribunal de Justiça? Olha, nós entramos na Justiça sobre o rito da Assembleia. Nós não entramos contra a lei. Fique bem claro isso. É contra o rito, não é contra a lei. A lei, nós estamos querendo dar segurança jurídica para o trabalhador. Deixa eu só te falar uma coisa, Itáfio. Existe uma falácia por parte do governo que todas as empresas não pagam o trabalhador. Não é isso. Nós fizemos reunião no Ministério Público do Estado, junto com o sindicato, junto com as empresas, o Ministério Público. Fizemos uma audiência também na Secretaria de Saúde. Todas as empresas afirmaram e confirmaram que o governo é que deve. O governo criou uma regra que só paga com 90 dias. Quando paga? Não quando atrasa o pagamento dessas pessoas, a culpa é da empresa. Não seria interessante se essas empresas se organizassem e falassem a verdade também. Porque existem muitas situações. Na realidade, o governo quer ser livrado da empresa. Tudo bem, eu sou a favor do concurso. Eu deixei bem claro isso. Então, se hoje existe toda a estabilidade por parte do governo, vamos botar o espinho nos is. O Estado não tem problema financeiro. Está com 2 bilhões a mais. Então, ele faz alegações, se baseando nas gestões passadas, dizendo que a saúde está um caos. Está realmente um caos. E vai piorar, porque ele não apresenta solução. Não ajuda a construir uma política para sair desse caos. É só dinheiro, dinheiro, dinheiro que falam, mas nada. Então, eu peço aqui a compreensão de todos que nós estamos questionando. É o rito, não é a lei. A lei deve transmitir segurança jurídica. Ou seja, você mesmo sabe. Deputado, o senhor está deixando bem claro que não é contra essa lei, até porque ela beneficia esses trabalhadores terceirizados que enfrentam muitos problemas. Mas, o senhor não concorda com o rito que está sendo dado, o tratamento que está sendo dado por parte do governo na sua avaliação. Isso já está claro, não é? Tem mais algum questionamento? Lei é a própria fundamentação que está aí, que mandaram para mim. Eu mandei para você, que está na lei, que está circulando na internet. Me mandaram ontem. Eu, quando vi, eu não tinha visto isso no plenário. Nós não vimos isso no plenário. Só vimos depois que mandaram para a gente, né? E fiquei assustado, está recendo. O que tem a ver o artigo 33 e o artigo 54 da Constituição? O trabalhador pode olhar essa fundamentação e ver, realmente, não dá segurança jurídica para os trabalhadores. Estão fazendo oba-oba. A inexperiência, no cargo, está levando as pessoas à instabilidade. É um caos na saúde, na segurança, na educação, em todas as áreas do governo. Então, como vocês mesmos fizeram perguntas à Casa Civil, perguntar o que tem a ver essas fundamentações em relação à lei. Nada, gente. Então, nós, na Assembleia, como disse um deputado da base, aqui tudo pode? É mentira. Não pode. Tem regras, tem lei, tem Constituição. Eu fui eleito para legislar em cima de uma Constituição. E não inventar o que não existe, legislar em cima do que não existe. O governo cria essa situação embaraçosa para a população, que o Ministério Público já entra com a ação, o Tribunal de Contas já diz da inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça vai derrubar isso, e a Assembleia vai ficar com cara de que não sabe legislar. Se for para aceitar admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, na Assembleia, não passava essa lei. Mas com uma base de 22 deputados e querem agradar o governador, acontece isso. Esse embaraço jogando a população contra a Assembleia e contra o governador. E todo mundo fica com cara de incompetente. Essa é a realidade. E nós estamos falando, gente, qual é a segurança jurídica para esses trabalhadores? Nós queremos é só isso. Nós que tivemos hospitais, nós que tivemos recebendo os trabalhadores, nós que tivemos, fazendo audiência no Ministério Público, na Secretaria de Saúde, vai dizendo, qual é a segurança jurídica, gente? Nós estamos do lado de vocês. Então, é isso que nós queremos do governador. Governador, dê segurança jurídica a esses trabalhadores para evitar. É só pegar os anais que existem no Tribunal de Justiça, os processos. Não existe contratação de RBA mais no país. Aqueles que foram contratados pelo Estado, hoje o Tribunal de Justiça já decretou em constitucionalidade e está obrigando o Estado a demitir quem foi contratado nessa modalidade. Deputada, eu agradeço muito a sua resposta. Infelizmente, aqui a gente tem um tempo. E deixou muito claro o que o senhor pensa. A gente vai continuar acompanhando o assunto, inclusive entrando em contato posteriormente com o senhor, por conta dessa tramitação aí também agora no Tribunal de Justiça, não é, Patrick? Exatamente. Obrigado, deputado Dermilson Chagas. Obrigado, Patrick. Obrigado, Paulo. Um prazer, tchau. Tchau. Tchau.